Por cegada, eu vou participar de um torneio de Warzone, onde só vai ter youtubers e streamers, e eu vou tá fazendo live dessa parada aí. Eu vou fazer live na sexta, segunda e terça, e vai ser na plataforma roxa. Quem quiser assistir tá mais que convidado, o link tá fixado no comentário do vídeo. Tô morrendo, morreu, morreu! Abre, vem, 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 vem! Vou fechar, vou fechar, vem, vem, vem! Qual que é a ceia? Qual que é a ceia? 2-1-7-9, 2-1-7-9. Foi, foi, foi! E aí, em cima? Me fala os números que eu te ajudo. Ai! Ai! Não! 2-1-9! Ai, vem se é nessa sala aí. Aqui! Tá olhando? Bom, beleza, morcegada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de Cod... 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 Não, não. Warzone! Cod MW Warzone. E, morcegada, nesse vídeo eu tenho uma convidada muito especial, muito especial pra fazer esse vídeo, que é a Pri. Fala aí, Pri. Olá, meus queridos, estou aqui pra ser carregada pelo Monta. Vamos fazer pra dar tudo certo, não é mesmo? Vamos nessa. E, morcegada, tem um easter egg aqui no jogo, aonde a gente consegue uma arma laranja que a Activision colocou aqui no jogo em homenagem à nossa morcegada. Vocês viram que na parte de batalha tem coisa de morcego e colocaram também uma arma de graça. Ela é de graça. Olha, vem com os acessórios já dela e tal. Laranja com preto. É lindo demais. E é tudo mentira, tá? É só uma coincidência a Activision não colocou por causa da gente. Mas, de qualquer maneira, muito legal. A gente agradece. Valeu, Activision, por... Cada vez mais a gente tiver easter eggs, coisas legais pra fazer. De graça também a gente tá aceitando, né, Pri, da Activision. É lógico, até a gente vai fazer uma festa. Exatamente, né? E aquele negócio. Cavalo dado a gente não olha os dentes, tá ligado? Então é dado, pode jogar. Pode jogar pra nós aqui que a gente tá aceitando. Não é fácil de fazer esse easter egg. A gente vai usar o saque em tiros, né? O modo saque pra gente conseguir fazer ela. Pra você entender melhor esse easter egg de como você faz ela. Com os códigos, nomes e tal. Que a gente vai falar aqui. Vocês vão ficar meio perdidos, mas leva a fé. Que, assim, provavelmente vocês não vão conhecer esse canal. É um canal novo aí. O cara tá crescendo. Ah, no código, aquele negócio todo. Eu não gosto muito do canal do cara, inclusive. Mas, beleza, fazer o quê? Foi ele primeiro que trouxe pra dar os créditos. Então, ele se chama Hayar. O canal dele tá aparecendo agora. Tá na descrição do vídeo. Todos veram. Quem não conhece o Hayar e curte o conteúdo dele, né? Então, pra você entender, o canal do Hayar e eu e a Pri. A gente só vai fazer esse desafio aqui pra ver como é que vai ficar top. Se é difícil, se é fácil e tudo mais, né, Pri? Bora lá? Isso aí, vamos que vamos. Então, bora. Partiu, morcega. Deixa o like. Ajuda muito na divulgação da avaliação. Bora nessa. Olha, só no estilo, ó. Só no estilo. Epa, quem entrou com a gente? Eee, tem uma pessoa aqui pra engatar com nós. Leather Falls. Faz o seguinte, convida ele pra ajudar nós aí. Ou ela, sei lá. Mas se for gringo? Não tem nada não. Ele vai te xingar. No máximo isso. Oi, é gringo ou é brasileiro? Por favor que ela já chega perguntando ela. Vai dar bom, vai dar bom. Ah, fica aqui, fica aqui. Fica de olho. Olha o barulho do trem. Ah, é o tremzinho. Você tá ouvindo o barulho do trem? Tô morrendo. Morreu, morreu. Abre, vem, 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 vem. Peraí, tem um cara aqui. Pode, vem, 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 vem. Vou fechar, vou fechar. Vem, vem, vem. Pode, pode, pode. Qual que é a ceia? Qual que é a ceia? 2179, 2179. Foi, foi, foi. Fechou. Aí, fechou, mano. Ué, aqui tá aberto. Ué, mas... Fechou, fechou, fechou. Aí, agora foi, agora foi. Tá, agora veio. Vê lá, vê lá. Vê os quadrinhos e anota o número. Beleza. Aí eu vou te falar os números também. Anota todos primeiro. Floresta. Anota todos primeiro, vai. Floresta. Coloca o caminho. Floresta. Cavalo e verde. Ó, vamos lá. Vou te falar. Floresta é seis. Seis? Tá. Qual que é o próximo? Bolsa. Bolsa da mulher. Putz, qual que é a bolsa da mulher, deixa eu ver. É aqui do lado, essa portinha aqui no principal. Qual? Aqui, onde eu tô, olha pra mim. Peraí. Aqui, ó. Eu acho que era ali. Ah, real, tem uma mulher aqui. Isso. É... Nove. Tá. Cavalo. Putz, o cavalo. Acho que o cavalo tá aqui. Acho que o cavalo tá aqui. O cavalo tá aqui. Ah, é. É verdade. Ai, corei, mano. Cavalo. É, número dois. Dois, tá. Qual que é o outro? É verde, é o cara com a faixa verde. É por aí também. É, é... Quatro. Pronto. Tá, meia nove e um três, eu acho. Ai, meu Deus. Eu que pôde estar sem aqui? Vai, 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 vai. Ai, tem que passar de novo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Jesus! Chega, passa logo pra gente digitar. Aí, boa. Na parte de cima. Putz, isso é ruimzão isso aqui, hein? Nossa, horrível. Não, não é isso, não. Meu Deus, o que é em cima? Me fala os números que eu te ajudo. Ai! Não! Seia nove. Um. Dez. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu Deus! Meu, voltou um pouquinho. É muito difícil colocar essa senha toda cortada, meu Deus. Nossa, o pior que é mesmo... Buzinando. Buzinando. Ah! Nossa, quase travei. Fiquei. Você ficou? Na carona. Tá bom, você venceu. Vamos ver se tá... Tá aberto, eu acho. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Vai! Que isso, que isso, que isso? Ele que tá marcando inimigo. Vem, vem, vem. 21. 21, 79. Foi, foi, foi. Oi? Será que tem alguém aqui dentro? Boa, boa. Pode ir, pode ir, pode ir. Vou ver, vou ver. Vai falando aí, vai falando. Vambora, vambora. Anota primeiro e me fala. Cavalo. Bolsa. Tá. Barba. Tá. E floresta. Então vamos lá. Cavalo, um. Tá, três. Bolsa. Bolsa. Cinco. Não, ela. Cinco. É barba, né? Barba. Barba, dois. Dois. E floresta? Isso. Sete. Sete. Vai dar boa. Cinco, dois, sete. Vai dar boa. Vai dar boa. Ih, Jesus. O que é dois aqui? Dois. Oh, meu Deus. Agora a parte de baixo. Concentra, é suave. Seis. Vai dar boa. Cinco. Vamos pegar aquele carrinho aqui comigo. Dois. Sete. Ué, não é! Ah, mentira! O que é isso? O cavalo é qual? O cavalo é sete. O cavalo é sete? Não, desculpa, 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 desculpa. Peraí, peraí. Não, o cavalo, na verdade, é um. É, um mais dois, três. Bolsa, cinco. Bolsa, cinco. Barba. Dois. Dois. A floresta, sete? A floresta, sete. É isso mesmo. Gente, o que que eu fiz de errado? Ai, mano. Eu não acredito. Não. Não. O que que rolou? Foi! Oh! Pega o carrinho. Pega o carrinho. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Pega o carrinho aqui, ó. Aqui, ó, comigo. Vem, 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 vem. Eu tenho estrutura pra se esconder. Meu Deus do coração. Ó, marca o aeroporto pra mim. O aeroporto. Pera, pera, deixa eu ver. Aeroporto, aeroporto é aqui. Mas eu não sei onde é. O aeroporto. Só marca o aeroporto, mulher. Marquei, marquei, meu homem. Beleza, mulher. Obrigado. Jesus. Nossos bonecos estavam morrendo. Nossa senhora. Parece que tem vídeos incríveis. Eu estava lá. Eles estavam morrendo. Eu estava sentindo o meu nariz arder. Eu estava vendo já Jesus. Ai, meu Deus. Essas árvores. Árvores somos nós. Só que o mundo... Ai, o que que é isso? Onde é que é exatamente? Então, agora é o seguinte. Tá, eu vou marcar certinho. Pera aí. É aqui, ó. Beleza. Ó, ó. Estamos chegando. Estamos chegando. Ai, meu Deus. Será que eu estou no caminho certo? Ai. Tá, tá sim. Ai. Aqui, ó. Ai, que emoção. É aqui. É aqui. Saltou. Foi. Foi, foi, foi. Meu Deus. Eu vou morrer. É, verdade. Tem gente aqui. O Erobo morreu. Eu vou ficar meio brabo. É por aqui mesmo, nesse ladinho. É. Vai dar bom, vai dar bom. Sala do computador. Aí, tem que entrar nessa sala, tá aberta. E aí? Não tem que apertar um negócio? Tem que apertar alguma coisa, mas aonde que é? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem uma sala aqui com o monitor. Vem cá. Ah, boa, boa, boa. Ah, eu meto o tratamento. Ai, caceta. Tomei choque. Entrar na supressão do computador. Acho que é isso, né? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Não aperta não. Tem uma hora. Pera aí que eu tô tomando choque. Ai, nossa, eu quase morri. Nossa. Aí, foi. É aqui? Aí, aí. Desbrava, desbrava. Ah, demorou, demorou. Onde é que é? Apertei já? Não sei. Tem um negócio de apertar a supressão. E aí? Acho que eu apertei. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Aqui. Vai, vai. Ó, agora a gente tem que esperar o metrô aparecer, que aí ele tá indo pra manutenção, né? Beleza, beleza. Demorou. Ó, o metrô, o metrô. Ah, não certo. Não leva, mulher, plaza. Aqui, aqui mesmo. Conseguimos, filho. É nóis, Pri. Bate aqui, mulher. Bate aqui, mulher. Ah, sai daqui. Não, calada. Não. Já pensam que a gente morre no metrô, com vergonha. Nossa, isso é loucura demais. Ai, gente, que emoção. Olha o loot que tem ali, Monta. Meu Deus. Mas eu quero minha laranja. Meu amor de Deus. Bônus de esp... Bônus de esp... Cadê a nossa? Vai ser aqui. Caraca, tem muita coisa. Caraca. Minigun. Meu, laranja... Laranja é muito lindo, né, mano? Não, laranja. Eu tô me sentindo no céu. Acho que o céu é assim. Acho que o céu é assim, ó. Né? Deve ser tudo de luz laranja no céu. Tem muito dinheiro. Se a gente pegar isso aqui e dropar, a gente vence o saque ainda. De brincadeira. Tá, mas eu acho que a gente tá no lugar errado. É aqui, ó. Já não. É, porque a arma, ela fica em cima de uma mesa. Cadê essa mesa? Fica. Tem que ser demais. Ai, vê se é nessa sala aí. Aqui! Tá olhando? Posso pegar? Posso pegar? Pode ter a honra. Pegou? Peguei! Olha isso, mano. Agora, pega você agora, ó. Vai lá. Ó, afastanante. Vou dar uns tiros pra ver. Será que vai pras duas contas? Não sei. Vamos meter umas balas com ela? Vamos. Ai, vou abrir as caixas todas aqui, né? Eu não vou deixar nada pra ninguém. Ó, fica à vontade que essas caixas é feia. Eu quero pegar todas as laranjas. Nossa, as caixas aqui, volta. Pelo amor de Deus. Tem caixa no metrô inteiro. Opa! Ah, tô tomado, choque! Aqui. Nossa senhora. Caraca, tem muita coisa, velho. Você tá rindo aí, né, sua boca? Onde é que a gente tá? Que eu nem sei. Acho que a gente tá quase fora do mapa. Pelo amor de Deus. Tem mais caixa aqui. Eu não sei. Caixadozinho. Será que eu tenho que apertar de novo? Ai, eu tô fora do mapa já? Que loucura. Aqui, ó. Tem uma escada aqui, não tem? Não. Aqui, ó. Ilusão sua. Tá fechado aí. Entra lá. Vem cá, vem cá. Entra aqui. Acho que agora vai rolar. Ah, sim! Ai, moleque, doido! Vamos experimentar a força dessa laranja. Gostei, gostei, gostei. Depois de tanto sofrimento... Mano, e ela é bonitona, né, meu? Ela é linda. Ah, cara, eu quero dar muita bala em alguém agora. Vem cá, vou de Uber, vou te ajudar. Depositei um dinheirinho, mas já lotou o balão. Balão ruizão. Balão? Tô aqui, eu quero testar a laranja, vamos. A laranja é cinco reais. Se a gente for no downtown, a gente encontra treta, porque o povo tá tudo em volta. Verdade, marca lá pra nós. Não, queria só dar um tirinho. Olha no céu. Pelo menos a gente pegou Pois é Olha, e a gente pegou muita grana Sem você fazer nada Nossa, mas é verdade Vamos ver se tá no nosso loadadozinho A Bruin A Bruin Revolucionária Ah, moleque, ela parece uma Nerf Que bonita, parece mesmo Não parece? É, mas minha dúvida é só o seguinte Será que você tem que pegar Na mão, né Na mão ou não Só de eu pegar, você já pega também Essa eu queria saber Tá em uma curiosidade também, não sei não Cadê? Como é que eu queria? Podia aparecer assim, a arma Olha aí Nossa, mas ela tá muito bonita, cara Chique Olha isso, morcegada Sabe quando vira um jogo? Você zera um jogo e aparece as animações E aí, olha, isso aqui é o cenário dele Lindo demais ActVision Muitíssimo obrigado por mais essa Homenagem para a nossa morcegada Aqui no canal Mentira, gente Vocês estão acreditando, né Que isso aí foi Só uma coincidência, tá? Uma coincidência Mas, meu Deus do céu Agora, só falta ser Você é boa, né? Agora, eu consigo Alterar os Os loadouts dela Os acessórios? Consegue Usando ela Laranjona Laranjona Aí, morcegada Então, uma boa arma Para vocês já pegarem, né? Tranquilões Nem precisa desbloquear E ela já fica Laranjona aí no arsenal Olha que coisa linda Mas cheia de graça Não é verdade? Olha, morcegada Então, assim Como a gente falou No início do vídeo Se você quer entender Todo o rolê De o que você precisa fazer Por que é floresta Por que é bolsa Por que é cavalo Vai no vídeo do Riach Eu teria colocado outro nome O cavalo teria colocado Pé de pano A bolsa eu teria colocado Mulher O halloween Eu teria colocado Capiroto A barba Eu tinha colocado Peitelhos Alguma coisa assim Entendeu? Deixa eu ver Enfim Eu teria colocado Outros nomes Mas beleza Pri, obrigado pela ajuda Pri Valeu, meu É um prazer Estar a serviço Dessa morcegada Deste morcegão Precisando é só chamar Valeu Galera Gostaram da participação Da Pri? Eu adorei E se vocês quiserem Que ela venha mais aqui Por favor Coloca no comentário Hashtag Volta mais Pri Entendeu? Coloca aí E também Deixa esse like Sempre ajuda também Na divulgação E na avaliação do vídeo E passa no canal Da Pri Porque vai ter um vídeo Desse estilo Também lá no canal dela E está aparecendo agora Para vocês E também está na descrição Do vídeo Valeu E não esquece também Vai lá no canal do Riach Porque passando todos Os créditos Para ele aqui Desse vídeo Bem comédia Espero que vocês tenham gostado Sorria mais Pratica o amor Para os seus sonhos Valeu Pri Valeu Tamo junto Valeu morcegada Fui Fui Fui